Música Tá gravando já? Só aí? Vamos que vamos então Música Faz a posição mulher Que o bante dá na mira Faz a posição mulher Que o bante dá na mira Faz a posição mulher Que o bante dá na mira Faz a posição mulher Que o bante dá na mira Senta e fica Senta e fica Faz a posição mulher Que o bante dá na mira Faz a posição mulher Que o bante dá na mira Música Tá gravando já? Só aí? Vamos que vamos então Música 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 Senta aí, senta aí, senta aí, fica Faz a posição, colher Que o Bant tá na bira Faz a posição, colher Que o Bant tá na bira